O Diego Maurício fez o toque atrás, de novo com o Marquinhos, botou na área, olha o toque de cabeça e o gol! Gol! O do Flamengo! Val! Faiano! Alô, nação rubro-negra de todo o Brasil! Hoje viemos trazer aqui esse nordestino arretado, esse cara que por onde passou? Rapaz, é tiro, porrada e bomba, é polêmico! Espero poder dar o melhor de mim, me dedicar pra caralho, me dedicar pra caralho, ajudar a equipe, entendeu? E se possível aparecer oportunidade pra poder fazer o gol! Também teve polêmica com ele no Mengão, tá certo, não ficou tanto tempo assim no Flamengo, não teve tempo de se tornar ídolo, mas é um cara extremamente apaixonado pelo Flamengo! É um torcedor do Mengão que jogou pelo Flamengo, fez alguns gols, você deve lembrar dele! Val Baiano! Qual a sua recordação do Val Baiano pelo Flamengo? O Val Baiano era um cara que perdia alguns gols absurdos! Mas também era aquele cara que tinha falo de gols! Era um cara que a gente depositou uma expectativa, fez uma grande temporada pelo Barueri em 2009 e o Val Baiano infelizmente sofreu uma lesão e teve outra questão muito polêmica que aconteceu com ele, que ele próprio vai falar nesse vídeo, que foi um dos fatores determinantes pra saída dele do Flamengo e de ele não ter mais chance naquele elenco do Flamengo! Então, uma entrevista imperdível, uma entrevista também divertida, porque o Val Baiano é assim! Ofereço a toda a nação rubro-negra do Nordeste, cara! Sensacional o que vocês fazem! O Flamengo é muito bem representado no Nordeste! Todos vocês unidos agora, assistindo Val Baiano! Espero poder dar o melhor de mim! Me dedicar pra caralho! Fica aí com esse som de Thiago Leifer em homenagem ao Val Baiano! Vai, Val Baiano! Vai, Val Baiano! Vai, Val Baiano! Vai! Vai, Val Baiano! Vai, Val Baiano! Vai, Val Baiano! Então, Val, o que o Flamengo mudou na sua vida? O Flamengo mudou muita coisa! O Flamengo conquistei muitas coisas, muitos amigos, né? A realização de um sonho, pude ajudar também a minha família, né? Apesar de estar no Monte Rei, onde recebia a mesma coisa que eu recebia no Flamengo, mas quando eu recebi o convite de Zico, eu não pensei duas vezes e vim pra um clube que eu sonhava um dia vestir a camisa, né? Que é o meu time do coração. E lá eu fiquei... Tinha um contrato de um ano e meio, né? Se eu não me engano, era dois anos. Fiquei um ano e dois meses. O Flamengo cumpriu tudo comigo, não ficou me devendo nada, né? Então, além de tudo, na parte profissional, que era a realização do sonho, o Flamengo também me ajudou muito a ajudar a minha família e também mudar um pouco a minha vida. Então, foi muito importante essa passagem pelo Flamengo, sem falar do reconhecimento, né? Por mais que foi pouco tempo, mas fica marcado. Quem veste a camisa do Flamengo, fica marcado. Renato Abreu foi um garçomzaço ali do Flamengo. Um cara que marcou a época pela liderança, pela qualidade técnica, a forma de bater na bola. E o Renato Abreu, pô, deu dois passos açucarados pra você ali. O que você tem a falar sobre esse grande jogador que passou pelo Flamengo, o Renato Abreu? E como é que foi sua convivência com ele ali no Mengão? O Renato Abreu era fácil de jogar com o Renato Abreu. Um cara muito inteligente, batia fácil na bola, né? Jogador de uma qualidade muito grande. Então, sem dúvida alguma, era fácil jogar com o Abreu. Um amigo que eu deixei na bola, né? Que eu conquistei e que me ajudou muito. Inclusive, me dando os passos pra fazer meus primeiros gols no Flamengo. Defina, em poucas palavras, a nação rubro-negra. A nação é incomparável. Só existe uma. Só existe uma nação que é rubro-negra, que é a nação flamenguista. É uma sensação única. Só quem viveu, quem está vivendo e quem viverá essa sensação pra poder descrever o tamanho da alegria que é entrar no Maracanã e ver aquela nação vibrando, gritando. Qual foi o gol mais marcante de Val Baiano vestindo o manto sagrado, cara? Como todo mundo sabe, eu cheguei no meio do campeonato, onde eu esperava ter uma oportunidade de poder fazer uma pré-temporada, de poder me preparar bem, como eu me preparei em 2009, quando eu fui vice-artilheiro da Série A pelo Barueri. Mas, infelizmente, o fogo Vanderlei Luxemburgo interrompeu, né? Mas eu fiz três gols. Pra mim, o mais importante foi contra o Atlético de cabeça. Foi o meu primeiro gol. Qual foi a sua melhor atuação pelo clube de regatas do Flamengo? Acho que a melhor atuação pelo Flamengo, sem dúvida, foi contra o Havaí, onde eu fiz dois gols. Ali começou a mudar a história minha dentro do Flamengo, mas, infelizmente, durante a semana, acabei me machucando e ficando de fora de dois classes contra o Vasco, contra o Internacional, onde eu estava vindo marcando gols. E acabei tendo a lesão e aí foi o que me machucou, o que me prejudicou dentro do Flamengo. Mas estava em posição de perimento o Renato Abreu. Ele ajeita pro meio e o Valbaiano chega completando a jogada, fazendo um a zero pro Flamengo. Renato Semensati. É, gol que nasceu numa irregularidade. A visão do Cleberson foi perfeita, você frisou bem, mas tive a nítida impressão que tá um pouco à frente o Renato Abreu, que faz o cruzamento. O Valbaiano é o goleador, é jogador pra escorar. Como você disse no início da transmissão, ele acabou desencantando no Flamengo. Dentro da linha da pequena área, ele tem um aproveitamento bom, tinha sido assim antes de chegar no Flamengo. Mostra o seu oportunismo, agora pra mim o gol é irregular. E o gol foi de um jogador de área, né, Giovanni? Ele vai passando confiança pro atacante também, né? Renato Abreu, olha o chute cruzado, a chance! Gol! Do Flamengo! De novo o Valbaiano! De novo o passe do Renato Abreu! O Flamengo faz 2x0 com dois gols de Valbaiano, 16, primeiro tempo de jogo! E o torcedor ali parece não acreditar, leva as duas mãos à cabeça, olha aí a conclusão do Valbaiano. Tem mais um chute cruzado do Renato Abreu. Dois pro Flamengo, dois gols de Valbaiano, zero pro Havaí. Então, Val, como é que era a sua relação, cara, com o Vanderlei do Xemburgo? Minha relação com o Vanderlei do Xemburgo era das melhores possíveis, antes dele chegar no Flamengo, né? Inclusive, quando ele chegou no Flamengo, eu tava no banco, ele me botou pra jogar. Na estreia dele, eu fiz meu primeiro gol com a Camila do Flamengo. No segundo jogo contra o Havaí, ele sacou o David e me botou pra jogar de titular. No ano eu fiz mais dois gols. Depois, machuquei durante a semana no Clássico contra o Vasco. Fiquei de fora. Ele mandou me preparar que ia contratar meias, que ia contratar jogadores pra que a bola chegasse até a mim. Porque meu forte era a finalização. E se a bola não chegasse, não tinha como eu fazer os gols. Foi quando contratou o Ronaldinho, o Thiago Neves e outros jogadores. Fizeram um time bom, mas ele acabou me afastando. Não deixou que minha carreira seguisse no Flamengo. Porque eu não tenho dúvida, se eu continuasse naquele time ali, eu teria feito muitos gols. Tiveram muitas especulações na época sobre a sua saída, o porquê que você foi colocado de lado naquele elenco ali. Por que o Vanderlei do Xemburgo te sacou daquele time? Fica aí a pergunta, por que ele me afastou, também não sei. Até porque quando eu estava de férias, o gerro dele, o Fabiano falou pra mim que eu ia continuar. O Fabiano tem uma ligação muito grande com ele. E depois acabei que saiu do afastado. Eu, Petty, Correa, Everton Silva, Marcelo Lomba, Vinícius Pacheco. Então, Clebson Penta, vários jogadores foram afastados. Resuma a sua passagem pelo Flamengo. Acredito que foi bem. Pra mim foi uma realização de um sonho. Pra mim, particularmente, foi muito especial. Foi muito bom. Gostaria de ter ganho o título, gostaria de ter ficado marcado na memória do torcedor. Mas, como eu falei, infelizmente o Vanderlei interrompeu. Como você vê esse Flamengo atual? Como que você vê esse elenco, essa estrutura, essa diretoria? Rapaz, o momento do Flamengo é fantástico. É um momento único que estamos vivendo. Eu digo que estamos, porque torcedor também convive junto com o jogador. Realmente, o Flamengo virou o time que deveria ser sempre. O Flamengo é muito grande. O Flamengo é uma nação. O Flamengo é pra chegar a ser maior do que Real Madrid e Barcelona. Eu acredito que, com essa marcha e com essa diretoria, o Flamengo pode chegar longe. Só fiquei triste por não ter o retorno de Rafinha, que, sem dúvida alguma, nós vamos sentir muita falta. O jogador que nos ajudou, o jogador que foi brilhante, muito importante, tanto dentro quanto fora de campo. E, infelizmente, não deixaram que ele continuasse no Flamengo. Então, o Flamengo vai sentir muita falta de Rafinha. O Valbaiano agora é o Tite, treinador da Seleção Brasileira. E eu falo pra você, só tem uma vaga pra levar pra Copa do Mundo no ataque. Eu quero saber de você, quem você leva? Bruno Henrique, Pedro ou Gabigol? O momento de Gabigol é muito especial. Eu sou fã, particularmente, de Bruno Henrique. Gosto muito do Bruno Henrique. Então, assim como eu gosto de Gabigol, do Pedro, são goleadores. Mas o momento do Gabigol é muito especial. Ele merece, sim, uma chance de estar na Seleção. Assim como o Bruno, como o Pedro. Mas hoje, se fosse pra levar um, com certeza seria o Gabigol. Como e onde vive atualmente Valbaiano, ex-jogador do Mengão? Você ainda tá trabalhando com futebol? Vivo hoje na Bahia, né? Vivo entre duas cidades. Manoel Vitorino, Minha Terra Natal. Onde eu nasci, cresci, me criei. E Jequié, uma cidade que adotei, que tenho o maior carinho também. Então, hoje eu me considero das duas cidades. Tenho um carinho muito grande pelas duas. Ainda trabalho, sim, empresariando alguns jogadores aí no meio do futebol. Não posso sair, a única coisa que eu sei é mexer com futebol. Baiano, abra seu coração e deixe uma mensagem pra toda a nação rubro-negra. E principalmente, pro seu clube de coração, clube de regata do Flamengo. Quero desejar toda a sorte do mundo ao Flamengo. Que o Flamengo continue vencedor. Que nós continuamos vibrando e torcendo e comemorando títulos com esse grande time. Agradecer a bandeira, que foi quem deu o pontapé inicial pra que o Flamengo se tornasse o que é hoje. É, galera. Mais uma grande entrevista aí com o nosso Val Baiano. Que vestiu o manto sagrado, fez gols com o manto sagrado. E é um cara que tá credenciado a estar aqui, sim, no canal Nação Urubu 81. Agradecer a disponibilidade desse baiano arretado. O homem das feijoadas lá na Bahia. O homem de Manuel Vitorino. O homem de Jequié. Fera demais. Um abraço, mais uma vez, a toda a nação rubro-negra da Bahia. Tamo junto sempre, gente. Quer ajudar o nosso canal? Seja membro do canal Nação Urubu 81 e participe do nosso clube de membros. Beleza? Vamos junto nessa e até a próxima entrevista. Saudações, rubro-negras. Olá, galera. Passando aqui pra fazer um pedido a vocês pra se inscreverem no canal do YouTube. O canal Nação Urubu 81. Tchau. 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 Tchau.